Quase 200 mil veículos em Rondônia estão com imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA atrasados. Segundo o governo do estado, neste ano, a inadimplência aumentou cerca de 33% em comparação ao ano anterior. E esses débitos trazem prejuízos ao consumidor e também ao estado. Em 2020, era pouco mais de 148 mil veículos com documentos atrasados em Rondônia. Em 2021, esse número chegou a 198 mil inadimplentes em Porto Velho, de Paraná, Vilhena, Cacoal, são as cidades com o maior número de veículos com documentos em atraso. Para a Secretaria de Estado e Finanças a ser fim, a pandemia da Covid-19 contribui para o aumento da inadimplência. A dica para este final de ano é o planejamento para fazer o bom uso de recursos extras, como 13º, férias e restituição do imposto de renda, para tentar quitar as dívidas. Legenda Adriana Zanotto